O que nos inspira na nossa jornada? É poder proporcionarmos mais conforto e qualidade. O que envolve acolher e compreender a necessidade do outro. Caminhando junto nesse percurso de cuidado com o que nos é mais precioso, a saúde. E é por isso que nós da Pilate somos comprometidos em pensar e criar soluções em camas e componentes para atender as necessidades pessoais e hospitalares. Trabalhando com modernidade, tecnologia e qualidade para a plena satisfação dos nossos clientes. Desde 1986, nos dedicamos a desenvolver produtos de excelência, que ajudam a transformar a vida de quem preza por conforto, de quem precisa de cuidados de saúde e de quem trabalha cuidando do bem-estar dos outros. É isso que nos motiva a buscar permanentemente aperfeiçoamento e tecnologias modernas inspiradas no mercado internacional, focando na evolução dos nossos produtos. Com a expertise no segmento, trabalhamos com pesquisa e desenvolvendo novas maneiras de dar mais conforto, associando qualidade, durabilidade, eficiência e funcionalidade. Levamos nossas soluções personalizadas para todo o Brasil e América Latina, atuando com um portfólio variado de produtos contemplados nas seguintes linhas. A linha Home traduz a excelência em produtos de alta qualidade, cuidadosamente concebidos para oferecer versatilidade, desenvolvidos visando a durabilidade e produzidos com tecnologia de ponta para proporcionar um conforto e bem-estar incomparáveis. As camas da linha Care são projetadas para atender as demandas de pessoas que necessitam de recursos especiais, inclusive hospitalares, assegurando não apenas o conforto, mas também a acolhedora sensação de um ambiente residencial. Além disso, nossa linha corporativa se destaca pela utilização de estrados com padrão europeu, grande diferencial para camas fabricadas pelas principais indústrias. Em um parque Fabril, com aproximadamente 10 mil metros quadrados de área, situado na cidade de São Marcos, no Rio Grande do Sul, fabricamos nossos produtos associando alta qualidade dos materiais, tecnologia de ponta e rigorosos padrões de controle de qualidade. Outro diferencial é a nossa equipe, que está sempre preparada para um atendimento responsável e zeloso, com o compromisso de oferecer o produto mais adequado para cada necessidade. É nessa jornada de cuidado e dedicação com as pessoas que seguimos promovendo conforto e bem-estar para uma vida mais saudável e feliz. Pilate. Camas que acolhem e confortam. Pilate. Camas que acolhem e confortam.